Você está satisfeito com a sua vida profissional hoje? Já pensou em mudanças, em novos desafios? Eu tenho uma oportunidade muito legal para você. Crescimento pessoal e profissional. Escuta a minha história para entender melhor o que eu quero te oferecer. Meu nome é Lucas Lemos, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou gerente comercial da Tony Veículos, empresa que trabalha há quase 10 anos. E eu quero contar um pouquinho mais como foi minha trajetória aqui dentro e como a Tony foi importante para o meu crescimento pessoal e profissional. A Tony tem mais de 40 anos de mercado e já vendeu mais de 100 mil carros e conta com uma mega estrutura para cuidar de seus clientes. E nós temos como maior aliado a tecnologia, a inteligência de dados. E com isso nós nos tornamos a maior multimarca do Brasil. Contamos com uma central online, atendimento diferenciado, delivery de carros e um sistema integrado de ponta a ponta. Comecei na Tony Veículos em 2012 como vendedor. Meu primeiro contato com vendas. E eu sempre enxerguei que aqui eu estava muito além de somente vender carros. E sim para ajudar os clientes a conquistar seus objetivos, realizar os seus sonhos e fazer uma boa compra. Aqui eu aprendi que o importante não é só conquistar grandes clientes, mas sim conquistar grandes amigos e parceiros. Então você que é apaixonado por carros, trabalha ou não na área de vendas e quer uma oportunidade, a Tony lança hoje o Caça Talentos Tony Veículos. Iremos formar um time de elite para trabalhar aqui com a gente. Então você que não tem medo de trabalho, quer crescimento profissional e está com sangue no olho, aqui é o seu lugar. Vem trabalhar comigo. Então fica o desafio. Entre em contato e vamos conversar. Entre em contato e vamos ver 15 horas. Entre! 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 Obrigado.